Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio um tanto quanto criativo, cara. Um desafio bem louco. Se liga nessa ideia que eu tive. Eu tenho 10 classes, certo? E aí o que acontece? Como é que funciona esse desafio? Cada vez que eu morro, eu vou perder um item da classe. Entendeu? Então, ó. Morri uma vez, perdi a pistola. Morri duas vezes, perdi o machadinho. E por aí vai. Eu vou perdendo, 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 perdendo. Até chegar na última classe, que eu só tenho a Sniper. E aí eu perco a Sniper. Eu tenho que jogar no soco. Então, tipo assim, são 10 classes. Cada morte que eu tiver, eu vou perder um item. Até no final ficar sem arma. Os objetivos vão ser ficar positivo. E, obviamente, tentar não ficar sem arma, né? Senão, não vai dar muito certo. Ah, e antes de começar o vídeo. Eu queria avisar vocês que o curso de Sniper está pronto. Eu vou abrir as inscrições amanhã, quinta-feira. Dia 2, beleza? E as inscrições vão ficar uma semana abertas. Então, amanhã, vocês fiquem ligados aqui no canal. Que eu vou soltar um vídeo explicando tudo e tals. Mas é isso aí. Só vamos. Bora, galera. Só vamos. E não pode falecer, cara. Então, eu vou perdendo minhas coisas aqui. Tem que jogar na cautela. Ixi, mataram o cara aqui, velho. Tô fora. Tô fora. Quem que matou ele? Foi esse bobão aqui, ó. Certeza. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Tem... Tem um cara de Sniper, é? Que porra é essa, mano? Meu Deus. Que arma é essa, velho? Que coisa de retardado. É aquela 12 nova, né, velho? Ô, meu Deus do céu. Já tô vendo que eu vou passar raiva aqui. Agora eu já tô sem secundária, ó. Me dá uma... Uma arminha do chão aqui. Olha lá. Rapaz. Esse cara é muito louco, velho. Esse cara dá 12. Não, não, não. Não vou morrer pra você, não. Não vou morrer pra você. Não, demônio! Mono! Que que esse demente tem na cabeça, velho? Quem que joga com essa arma, velho? Não, já morri duas vezes. Já perdi a secundária. E alguma coisa a mais. Que eu nem sei o que que eu perdi, mas... Perdi o Tomahawk. Meu Deus do céu. Eu não posso morrer mais, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse cara dá 12 é muito chato. Minha nossa senhora. Nossa, errei. Errei, velho. Quase. Tão idiota que de... Ai! De LMG, mano. Meu Deus do céu. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ai, meu Deus do céu. Nossa, alguém matou o cara aqui. Ainda bem. Não, não, mano. Que que é isso, velho? Que porra é essa, velho? Que parte dessa? Agora eu perdi o primeiro perk. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu tô sem sniper, velho. Começar a perder os attachments, mas isso aí ferrou, velho. Meu Deus do céu. Ô, esse desafio não é fácil, não, velho. Não é easy, não, velho. Vocês estão achando que o bagulho é easy aqui? O bagulho não é easy, não, velho. Ainda mais esse mapa aqui. Se bem que esse mapa é bom pra jogar de sniper. Eu vou usar a minha fumacinha aqui. Opa. Opa. Por que raios esse cara tava aqui? Eu não sei. Me dá essa dose sua de retardado. Mano, tem um idiota ali, velho. Que porra é essa, velho? O cara me vê através da fumaça? Eu não tô entendendo nada, velho. Eu não tô entendendo. Como que esse cara me vê através da fumaça? Que porra é essa, velho? Perdi o segundo perk agora. Meu Deus do céu, mano. Não tem condição. Mano, como que esse cara... Como que esse cara de LMG tá me vendo desse jeito? Toma esse jumpshot. Nossa, que doença desse cara, velho. Meu Deus do céu. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Será que tem alguém flanqueando por aqui? Eu, hein. Que flanqueando? Os caras tão vindo direto. Mano, que partida bizarra. Perdi todos os perks agora. Eu tô sem perks, velho. Não tem nenhum perk agora, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Ô, não tá easy. Não, o negócio aqui, cara. Não tá easy. Nossa, eu tô errando muito tiro, velho. Meu Deus do céu. Eu tô errando muito tiro. Eu tô com a espadinha aqui, mas eu nem sei se eu uso, porque... Provavelmente eu vou falecer. Olha, esse cara de LMG. Meu Deus, esse cara merece um prêmio, velho. Nossa, que cara chato, velho. Meu Deus, velho. Agora já vai começar a perder os negócios, cara. Olha isso. Perdi a attachment, velho. Perdi a attachment, velho. Tô sem attachment. Cara, será que eu vou conseguir durar com a minha sniper inteira até o final da partida? Não é possível. Falta muito pouco. Acho que eu já morri a metade do que podia morrer, não é? Alguma coisa assim. Mano. Sai fora, velho. Ó. Ai. Não. Não, demônio. Eu ia usar o negócio, velho. Meu Deus do céu. Eu só tenho um alto calibre agora. Agora eu só tenho um alto calibre. Um. Um alto calibre, velho. Ou seja, fudeu. Vai ser hitmark até mandar parar agora. Mano, eu perdi os dois alto calibre. Eu tô só com a sniper. Eu tô só com a sniper, velho. Véi, eu só tenho a sniper agora. Sem alto calibre. Eu tô... Meu Deus. Que sala bizarra. Que sala bizarra, velho. Perdi minhas armas. Eu não tenho arma mais. Eu vou ter que pegar a arma do chão, velho. Simples assim. Eu vou ter que pegar a arma do chão. Não tem arma mais. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir ficar positivo? Ultimate, você vai ter que matar esse cara aqui pra mim. Porque eu, tipo assim... Mentira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar minha espada! Seus merdas! Vem aqui, seus merdas! Ai! Palmas! Palmas! Véi, não tem condição. Não tem condição, velho. O cara tá... Nossa, velho. Que doença. Olha lá. Nossa! Esse cara é muito... Nossa, velho. Você merece um prêmio, cara. De retardado do ano. Eu tô positivo ainda. Não sei como. Me dá essa caína aqui do chão. E agora eu só posso usar a arma do chão nessa bagaça, velho. Vem aqui, seus bostinha. Sai de perto de mim. Que susto, cara. Nossa, velho. Vai ter um retardado bem aqui. Olha lá. Meu Deus do céu. Fudeu, 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 fudeu. Esse negócio é do meu time? Eu não sei se é do meu time. Mano. Que partida bizarra. Eu não consegui, velho. Simplesmente não consegui o desafio. Não deu certo, velho. Perdi a sniper. Caraca, velho. Ô, mas é difícil fazer isso aqui, velho. É difícil. Muito difícil. Depois vocês tentem fazer. É muito complicado, velho. Inclusive, se você gostou desse vídeo, você dá um like e comenta. Porque pode virar uma série, saca? Dependendo do feedback. Se for um feedback legal, a gente pode fazer isso aqui virar uma série. Ai, ai. Sai de perto de mim. Dá essa rampage aqui. Ah, não. É 12, velho. Eu achei que era outra arma. Dá essa caína aqui. Toma. 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 Gente, então é isso aí. Esse vídeo eu resolvi fazer ele só uma partida mesmo. Porque demorou bastante a partida. E se eu for fazer duas, ia acabar saindo um vídeo muito longo. Mas se você quer ver mais vídeos desse estilo, comentem pra mim que eu posso trazer mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.